Mais do que uma vez, a existência das chamas exclusivas da direita é uma questão de respeito. Quando duas trações conjuntas tomou um trem e dois camas, o carro feminino mais distante do maquinista é o que vai virar para o governo da lei. O professor, colabora. O professor, colabora. O professor, colabora. O professor, colabora.